Já que é dia da vó, vamos começar falando de uma vó. Vamos. Na Maria. Na Maria. Na Maria. Ontem contamos aqui na segunda entrada da fofoca, a Titia, o Irê, não é? Comentamos aqui. A história da Maria, porque ela foi gravá-la na Record. Sim. Ela chegou a publicar uma foto de como que estava ali o estúdio, como estava bonito. Só que o jornalista Gabriel Pellini recebeu uma exclusiva, que ele publicou na coluna dele, mostrando como foi a chegada de Ana Maria. Hum, que legal. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá, essas são imagens já dela ali na recepção da Record. Mas temos um vídeo também de como foi Ana Maria entrando nos estúdios da Record. Ela estava com um charminho, né? Um charminho. Adorei a botinha. E por ironia do destino, o repórter que está recebendo é o Michael Keller, que era da Globo e fazia as matérias para o Mais Você. Ah, olha só. Há muito tempo atrás. Aí teve uma época que ele foi para a Record TV. Não é uma época que já faz muito tempo. Lembra que teve aquele contra-ataque da Record, contratando todo mundo que era da Globo, aquela coisa toda. Ele foi nessa leva. E o Michael foi nessa leva aí. Ele é um querido, né? Ele faz muito bem, né? Eu gosto muito dele também. O decote da Ana Maria, as pernocas da Ana Maria. Tá uma gatinha. Uma gatinha. O Léo Dias também publicou na coluna dele um outro vídeo do momento ali da entrada da Ana Maria da Record. Vamos ver esse trechinho também. Vamos lá. Que legal, ó. Cheio de gente, né? Uhum. Olha, lotado estava, gente. Recepção de estrela. É, de estrela. É, calosa também, né? A galera animada de encontrá-la. Muitas pessoas que trabalham na Record ainda e desde o Norte ao Norte também foram cumprimentá-la. Sim. Para recordar. Que legal. A porta do camarim estava com uma foto dela da época também. Nossa, olha lá, Ito. Achei esses detalhes, esses detalhes são muito bonitinhos, né? Muito carinhosos. São muito carinhosos e que faz toda uma diferença. Igual que a gente recebe visita, né? É, verdade. A gente escolhe a melhor toalha, põe o vasinho de flor, limpa a casa. É igualzinho. E bonitinho o logo também, né, Ito? Ficou. Desculpa, mas eu perguntei. O logo da época. Ah, é, que a tia não estava aqui ontem. A gente até falou que ficou datado, né? É. A note. A note, a note, mas com caderninho, mas é tão bonitinho. Bonitinho, né? Não tinha reparado. De ser o caderninho ali. É, de ser um caderninho, né? Hoje seria print guard, né? Print guard. É. Deu print, né? Print guard, que é o note a note de hoje. Galeria de fotos, né? Deixa tudo lá. Você fez, deu um print. Deu um print, é. Tá tudo printado. Perdão, Hitor, que você ia seguir. A Gina, que a Ana falou o seguinte, ó. Além dos parabéns pelos 70 anos, quero agradecer a oportunidade e dizer publicamente que fui muito feliz aqui. Uma casa que me ensinou muito e me deu oportunidades, né? Ainda na entrevista, ela recordou que ela havia acabado de ser demitida da editora Abril, né? Onde ela trabalhou por muitas décadas. Por uma década, aliás, como assessora de imprensa e diretora comercial de revistas femininas. E aí ela falou o seguinte, ó. Quando algo assim acontece, você perde o chão, né? Mal sabia eu que era oportunidade para dar uma guinada na minha vida. Porque depois que ela saiu, ela já foi ali contratada. Recomeçou uma outra carreira. Pela Record, recomeçou uma outra carreira. Muito legal, né, gente? Muito. Ah, e vai domingo agora. Já? Ótimo. Domingo agora. É este domingo que será exibido esse especial com Namaria na Record. E quem será o próximo? Né? Ah, eles estão fazendo... Que dá uma curiosidade, né? Já fez Rogil, já fez Eliana. Então, escuta, pessoal. Quem que ainda não foi? Fizeram a escolinha agora, há tempinho atrás. Ah, foi esse último. Acho que foi o último mesmo. Acho que foi o último. Tava o Paulo Cintura, tava o Castrinho. Araí de Rocha. Tava aquele da Araí de Rocha, a gente até comentou. Ah, e você pergunta, você falou de alguém que nós vamos ver? É. Dargan, né? Isso. Vou lembrar, nosso querido Dargan. Ele apareceu no telão, né? Dargan, sim. Ele gravou um depoimento, ele apareceu. Que graça. E ele enviou um presente pra Ana Maria. Que graça. Ele enviou um presente pra Ana, que ela abriu lá, se emocionou bastante. Ele é muito educado, né? Veremos tudo isso. E você vê como são coisas que a gente não lembra? Você sabe quem foi a primeira apresentadora do Notch a Notch? Não foi a Claudete? Não. Quem foi? Primeira? Primeira. Não sei. Atriz. Atriz? Jussara Freire. Ah, é verdade. Nossa. Jussara Freire. Nossa, ela é espectadora assídua. Eu sou brasileiro. Beijo, Jussara. Falou que vinha. Estamos esperando, Jussara. Ela assiste direto, né? Ela sempre... É, que legal, titi. Foi a primeira apresentadora do Notch a Notch. Eu lembrei agora que você falou. Aí não encaixou aquela coisa toda. Veio Ana Maria Braga, teoricamente, no meio do caminho e foi com Ana Maria Braga que o Notch a Notch teve um levante assim maravilhoso que a gente lembra até hoje. Sim, sim. Marcou. Olha, eu não lembrava que a Jussara fez isso. Bem lembrado. Agora, o que que falta aí na Record, assim, pra esse especial 70 anos? Já falamos vários aqui que já foram. Mas o dia que a gente comentou, ah, é a Record, que é três nomes, era Ana Maria. Quem mais que tinha? Ah, não, mas isso é no SBT, no Teleton. Pronto, cheguei. Cheguei. Boa tarde, cheguei. Boa tarde, boa tarde. Oi, gente. Ó, TV Gazeta. Bem-vinda. Canal 11. Programa Mulheres. Quarta-feira, 2h46. Não é mais Mulheres em Desfile, tá? Já 26. Mulheres, já mais um tempo. 26 de julho. Isso, julho. 23 do ano. Não, não, não. Então era só Ana Maria. 26 de julho. Mas acho que já foram quase todos, né? O Gil já foi? O Gil já foi. Fez um lindo especial. Adriane. Adriane Garistão, eu não me recordo de... Adriane ainda não foi. Acho que não. Fez história com o E-Show, né? Fez história. Com o DJ Zé Pedro na plateia. Era super legal o E-Show. O Datena fez história jurídica. Não, mas esse daí eu acho que... O Datena não vai? Porque o Datena, ele teve que pagar uma multa tão grande. O Datena teve que pagar? É, porque o Datena... Mas pagou? Pagou. Jura. É, ele fala até hoje, às vezes ele fala. Tem uma raiva de ter pago. Milhões, assim. Bota 10 milhões, assim, na história. Na época. Mas por que teve que pagar tudo isso, gente? Vai e volta. Lembra que o Datena estourava, ele saía e deixava o contrato lá? Ah, então. Aí chegou uma época que a Record fez um novo contrato com ele e falou assim, Datena, se você sair de novo, aqui, ó, você vai ter que pagar aquele e esse. Não, pode ficar tranquilo. Pum! Cadê o Datena? Sumiu. Cabeça no peixe, a bolsa padece. É isso. E foi muito dinheiro. Muito simples. E foi uma coisa muito rápida. Eu lembro que foi assim, acho que foi numa sexta, na segunda ele não dava mais. Foi bem rápido. Assim, nem uma semaninha, pra dizer. Foi rápido. Foi um fim de semana. Um churrasco. É, um churrasco. Foi visita de médico, como diria. O que eu fiz? Não, vou resolver só amanhã. Pronto. E aí ele foi deixando multa. Ele deixou multa na Band, ele deixou multa na Rede TV. Então nem se convidarem ele vai. Não vai. Não vai. Ele tem um, entendeu? Uma coisa. Melhor não. Uma coisa. Por isso que fizeram com o Ney Gonçalves Dias, que foi um dos apresentadores do Cidade Alerta, né? Você lembra? Aqui. Aqui. Agora. Direto. E aí ele chamava Patrícia Peltini, onde você estava? Aquela coisa toda. Eita, televisão, hein? Eita, meu irmão. Eita, televisão. Eita. Bom, seguindo aqui nossa fofoquinha e falando de televisão, sou eu mesmo, né, Heitor? Ou é você? Sim, senhor. Acabei de fazer. Acabou de fazer, não é verdade? Ou é o Titi? Você, tia. Primeira as avó. Obrigada, obrigada. A Larissa Manoela, que é esse caso que nós estamos acompanhando, né? E assim, muito chateados, que a gente quer que a família se resolva, mas parece, segundo aqui o querido Lucas Pazin, não posso me enganar, porque tem que dar o crédito certinho, né? Lá do UOL, querido Lucas Pazin. Ele deu a nota aqui falando que o problema não é só dinheiro, o problema que Larissa está tendo com os pais e não é só com Dona Silvana. Ele deixa aqui muito claro também, porque amigos perto da atriz disseram que não é só com a mãe, é com também o pai, né? O querido Gilberto Elias. A família. O que acontece? Na verdade, a gente já começou ontem a falar que teve a venda da casa e realmente Larissa não sabe onde está aquela quantia de 5 milhões e que ela não sabe muito a respeito dos bens, como nós falamos, e a respeito de outros valores. Porque, segundo dizem e segundo o querido Pazin publicou, a conta não está fechando. Então, ela está fazendo, agora que ela tomou rédea das contas, ela está falando assim, bom, mas o dia tal, uma suposição, eu fiz o evento X, ganhei Y, mas por que que Y não está aqui? Então, tudo que ela recebeu e tudo que está numa conta... A planilha não está batendo. Isso. Então, ela achava que todo o financeiro dela, tudo que ela ganhava, a mãe colocava ou numa poupança ou investia o dinheiro. Nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Nem, nem, né? Nenhum, nem outro. Então, mais do que a história do dinheiro, ela está se sentindo muito traída por essa situação, por essa atitude dos pais, porque aí coloca aqui os dois, o pai e a mãe. E, além disso, pelo que relata aqui o Pazin, segundo as fontes dele, ela também era muito assim, cerceada em relação à vida amorosa, a vida social, obrigado, Heitor, social, de amigos. Chegou ao ponto de um dia ela estar seguindo alguém, a mãe falar assim, não quero que você siga, bloqueia. Ela bloquear, parar de seguir de uma hora para outra. Então, tudo isso foi mexendo muito com ela, dessa coisa de não ter a vida das próprias mãos, assim, né? As rédeas ali do controle da vida dela, não só financeiro, mas da vida a vida. Aí bate com aquilo que acho que o Heitor até levantou essa hipótese. Ah, foi a Serlina que falou, Britney Spears. Não, foi o Arthur. Foi o Heitor, né? Desculpa. Ah, mas quando eu falar um, se... Tá tudo aqui. É desse programa. Fala assim, é desse programa. É nóis. É nóis. Mas é chato, né? Porque aí você vê que é uma bola de neve maior ainda. Esse é só o financeiro, você vai lá, arruma, né? Mas parece que, além disso, há cinco meses eles estão com essa relação rompida. Um ano, praticamente. É, no mínimo, desde que ela começou a namorar, o Flambá. O Flambá, é. Acho que foi, né? E amigos próximos falam também que, assim, ah, e que não gostam muito do namorado, né? Talia coisa, porque eu acho, aí é uma XV, eu acho que aquilo que eu falei mesmo, acho que a pessoa começa a namorar, começa a falar, ai, mas não é esquisito tua mãe guardar teu dinheiro e você não saber quando você tem? Tem a convivência, percebe, né? Não é. E você começa... É um olhar de fora, né? Justamente. Quando você tá preso naquele mundinho, você não percebe. Aí vem um olhar de fora e fala, hã? É estranho. Não é? Você pode sim, sabe? Será que eu posso ir pra Buenos Aires? Não, você pode sim, você tem dinheiro pra isso. Sim, é. Ah, eu posso? Pode ir. Justamente. Entendeu? Será que dá pra eu comprar? É. Entendeu? Não, claro que não. Quanto tempo você tá trabalhando? Você é maior de idade, você pode. Pode, é. Mas será que eu posso ir? Pode, é só você ter vontade. Vai lá bonitinho. Sabe essas coisas? É. Ou falar, é que eu preciso ver com a minha mãe. Como ver com a sua mãe? Porque, não é? O seu dinheiro? É isso mesmo. Então, é uma história que parece que ainda teremos outros capítulos, né? É uma história triste, porque a gente tá falando de uma pessoa, né? De uma família, né? E no caso, né? Eu acho que dela, porque se ela acaba relatando isso, né? Dessa prisão, porque a nota até fala isso. Fala que ela se sente numa prisão. Fala, fuga da prisão. Larissa Manoela não brigou com os pais só por dinheiro, né? Então, essa palavra prisão é muito forte, né? E o sentimento de traição, né? Que é isso que ela sente em relatar tudo que ela vive ali com a família, né? E com essas perdas financeiras que ela não sabe pra onde foi, né? O dinheiro da casa. Ela é filha única, né? Sim. Filha única. Sim, sim. Olha, realmente é uma descoberta complicada, né? Pra você tentar resolver isso, você tem que se afastar. E assim, eu vejo que muita gente fala assim, Ai, mas é mãe, né? Mas é mãe, não tem como, é mãe. Eu acho que, claro, existe exceção pra tudo. Sim. E uma relação saudável, eu acho que tem que vir da parte da filha e da parte da mãe. A parte do pai. Verdade. Não dá só pra Larissa ser a filha do ano. Sim. Então, eu acho que tá sendo, com certeza, muito puxado pra ela. Demais. Não tenha dúvida que ela não queria fazer essas descobertas, assim, descobrir que, né? Que supostamente sua mãe vendeu uma casa sua que você nem sabia que ela vendeu. Pode ser. Pode ser. Que, assim, a contabilidade seja meio enrolada, né? Que, assim, não é que sumiu o dinheiro. Peraí, deixa eu ver. Tá no outro fundo de investimento. Tem gente que se enrola. Ainda mais quando é muita coisa. Quando é pouquinho aqui na ponta do lápis, a gente sabe muito bem. Mas pode ser que seja isso. Tá numa conta internacional, porque vendeu lá nos Estados Unidos, já deposita lá. Peraí, tá aqui, mas, sabe, pode ser que seja isso. Agora, essa história da prisão, do não sei o que. Aí... Das proibições. Fica difícil da gente achar... Fazer a filha parar de seguir alguém nas redes sociais, como obrigação. Aí fica difícil achar, porque eu tô tentando defender os pais, tentando defender a família. Não é achar um... É, sim, lógico. Tem gente que se achar um argumento pra falar, entendeu? Pra ter o equilíbrio, né? E amigos próximos falam que eles viveram isso com ela, dela receber muitos nãos, que eles viam... Ah lá. Era muito não pra ela. Não, não, não. Né? Então... Uma vida muito limitada, né? Parece aquela história da galinha dos ovos de ouro. Ai. Né? O que me lembra. Né? Assim, ah não, é a nossa galinha dos ovos de ouro. Então... Deixa ela botando. Deixa ela botando, é. Tem que ficar aqui. Né? Então... É... Sei lá. A gente falou, né, de mães, lógico, mal comparando, pelo amor de Deus, não me levem a mal, mas a história do Michael Jackson com o pai. Era pai também. A Britney. A Britney, né? Contou na família. Ontem nós comentamos do Elvis Presley também, o pai que era muito omisso, né? É, pessoas más que também têm filhos, né? Entende? Pessoas más que têm filhos, têm sobrinho. Justamente. Vivem. Vivem. É. Constituem família. Não são só as pessoas boas, todo mundo. É isso. É. Infelizmente. Quando a Serlina voltar, o que vai falar? Vamos falar sobre o improvável, acontecendo na festa do Leonardo, lá na mansão, na fazenda dele, fazenda Talismã, em Goiás. Já sei. Fala. Só serviram água. Não. Eu tô pensando que é o improvável, numa festa do Leonardo, na mansão. Isso é improvável. 60 anos. Te conto já. Então, pera lá, que eu já venho. Fote em água. Festa do Leonardo, 60 anos, na mansão, em Goiânia. Só alegria, Leite. Ah lá. Ei, Leonardo. Esse canta, bebe, namora. Tá risada. Tá risada. Esse vídeo. Ele joga futebôlei, futebôlei, mas o improvável aconteceu na festa do Leonardo. Vocês, eu gostaria de palpites. Faltou comida. Faltou comida? Isso é improvável. Faltou bebida. Improvável. Faltou bebida. A minha é aquela que eu já falei. Serviram só água. É. Nem tinha bebida. Nem tinha bebida. Era água, pra tudo ia ficar sã. Não, mas não é isso, não. Não. O improvável é conseguir juntar todos os filhos do Leonardo numa festa só. Que graça. Que legal. Quem conseguiu fazer isso foi Poliana, a esposa do Leonardo, a mãe do Zé Felipe. Porque vocês estão vendo aí na foto o, além do Zé Felipe, o João Guilherme, o Pedro Leonardo, o Matheus Vargas, a Jéssica Beatriz e a Monique Isabela. E nessa legenda de foto foi colocada assim, significado de 60 anos. Minha família foi o que escreveu o Leonardo. Que linda. Lindo mesmo. O João Guilherme, que é fruto do relacionamento com a Naira Ávila, agradeceu inclusive a Madrasta por esse encontro. O Mãe Drasta, linda de chique, conseguiu fazer esse milagre unindo todas as crias do senhor Leonardo. O que é o garotinho que tá lá atrás, olhando a foto? É, olha lá. Deve ser o netinho, porque aqui a foto, acho que ele tá... Só com os netinhos. Ah, é o netinho. É. Oh, meu Deus. Olha aí, no dia dos avós... Que legal. Pronto. O vô babão Leonardo. É condicionado. É condicionado. Nossa, no talo. Toda. E só por uma curiosidade, a título de curiosidade, mas todos os filhos do Leonardo são bonitos, hein? Lindos. A família é maravilhosa. A família é muito bonita. Pensa, beleza, o Leonardo capricha na hora de produzir. Filhos e as esposas, não é? As mães, é. Porque, olha, não saiu nenhum que você fala assim, não, não é bonito. É bonito, todo mundo... E esse sol tá lindo, né? Essa luz, né? Essa luz tá linda. E é um de cada mãe, tá? Um de cada mãe. Não se repete. Ah, é? É. Não se repete na trajetória, um de cada mãe. E se dão muito bem. De vez em quando, o João Guilherme, que é filho também. A mãe dele é a Naira Ávila. Vocês lembram de uma banda de Axé chamada Raça Pura? É? Não lembra? Não lembro, Tia. Raça Pura, o nome da banda de Axé. Ai, lembra? Hoje em mão é a galinha da vizinha. Mas é Axé? Axé. Ela era a dançarina dessa banda. Ah, é? Aí o Leonardo gostou da música, achou sugestivo, falou... É você, bebê. És tu mesmo. Exatamente. É a mãe do João... Do João Guilherme. Que quer o de barbinha aqui embaixo. Isso. Isso que fazia as novelas da SBT. Que é um dos filhos mais afastados, né? Olha lá. Vai dançar. Sucesso. E vai rolando. Agora, Tia, agora. O Pinto, o Pinto, o Pinto do meu pai. Fuzi com a galinha da vizinha. Já procurei de novo. Vamos lá, vai tutuar essa aí mesmo. Já procurei de dia. O Pinto, o Pinto do meu pai. Era essa banda Raça Pura que... Década de 80. A barata da vizinha tá na minha cama. O Pinto do meu pai saiu na minha vizinha. Olha, gente. Isso tudo. É a música. É a música. Isso tudo tocava em programa infantil. E as crianças dançavam. É, tocava no canto e dança Minha Gente, da Carla Pérez. O campeonato das danças. O programa da Eliana, na época, tinha um monte de grupo que ia. É. Um monte. E olha, o Mardukio tá terrível. Porque ele foi atrás... É o Guilherme. É o Guilherme que tá lá? É o Guilherme. Olha lá. O Ju com a galinha da vizinha. E é gostoso cantar, né? É. Como que é a coreografia do Pinto? Vai, dança aqui, Arthur. Eu só tenho o olho ali, ó. Olha lá. Ele faz o Pinto, olha lá. Olha lá. Como pode guardar a coreografia? E o Pinto? É. Ai, Deus do céu. Anos 90. Anos 90, isso, né? Que era a boquinha da garrafa. Vai descendo a boquinha da garrafa. Verdade. Que era a Companhia do Pagode, né? E aí fez muito sucesso com a Sara Veroni. E a mãe do João Guilherme dançava. Dançava, era dançarinha. Uma das loiras lindas e maravilhosas dessa banda. Eram duas loiras muito bonitas. Uma delas era a Naira Ávila, que não é essa daí. Essa daí é a Apuliana. Atual esposa. Atual esposa. Apuliana, ele não tem filhos. Tem. Tem? O Zé Felipe. Ah, olha aí, o burra. Eu também não sabia, tia. Não lembrava que era ele. São muitos, então já era uma confusão. E todo mundo bonito, e todo mundo parece que é meio que irmão, primo, amigo. O Matheus Vargas, que é esse que tá na cabeça do Leonardo. Ah, não, de bonezinho pra trás. De bonezinho pra trás. O Matheus é filho do Leonardo com a Liz Vargas. A Liz Vargas foi capa de revista. A Liz Vargas eu lembro do nome. Muito famosa, modelo também, linda, morena, muito bonita. O Pedro, que a gente conhece, todo mundo conhece o Pedro. Não é que tinha Pedro e Tiago, a dupla sertaneja, aquela coisa toda. Infelizmente sofreu um acidente, né, o Pedro. A filha dele parece um pouco a Giovanna Wirbenk. Giovanna, é verdade. Mas muito, parece, não lembra? Não parece também a Monica Fradick? Isso mesmo, é uma misturinha das duas. Ai, é verdade. Eu acho que a gente tem vídeo da festa. Tem? Ah, vá. Vamos invadir o baile. Olha lá o Amado Batista cantando. Essa festa é boa. Festa pra vocês se divertir sem se preocupar. Tão olhando, tão reparando. E bebê até cair não seria novidade. Festa boa é isso. Ele de bermuda, camiseta preta. Roda aí pra gente comentar os vídeos. Nós estamos aqui no avião. Bora. Ó, minha mãe, Jéssica, Zé, Maria Alice, Isabela. Tchacacá, Tchavio, Flores, Dormindo, Comandante. Ó, bora, que Deus acompanhe, partiu. A bandeja de coxinha ali. Como que você vai pra festa? Olha lá. Com coxinhas. De van. De van. Uma coxinha, não faltou. Passa uma van. De Kombi. Entendeu? Como ela vai desse jeito. Agora, essa não é uma prática muito comum entre ricos, poderosos e milionários. Por quê? De colocar a família inteira dentro de uma aeronave. Porque se dá um problema. Entendeu? É verdade. É uma prática muito pouco comum entre as pessoas. Eles dividem, né? Divide. Pegam dois aviões. Exatamente. Vamos ver o próximo? Vamos. Aê! Aê! Agora sim. Aê! Aê! Quero ficar com você. Eu quero uma noite linda. Nesse fim de semana que vinda. Quero ver minha estrela. Brilhando pra mim. Desliga a luz e o telefone, amor. Veja escutinha do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor. Fui ser esteiro das noites. Cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Ah, sabe gastar dinheiro, né? É. É que sabe gastar dinheiro, gostou. Ah, ela foi cantar depois. Uma festa bem íntima, né? Pra família mesmo, nada de muito. A vontade. A vontade. Levou a banda completa do Amado Batista. Você vê que tá todo mundo do lado. Dois back vocals. É, ó, lá atrás. E começou na hora certa, né? No final do dia, porque é o calor. Gostoso. Mas Goiás quase não faz calor. Não, não faz. É só uma brisinha leve. Isso, Corumbá também. Corumbá, Cuiabá, não faz calor. Verdade. Esse solzinho já, né? Uma delícia essa hora, olha. A noite é gostosa. Gostosa. Aí tá já batendo um friozinho, que a gente pode ver que o Amado Batista já tava de casaquinho, né? Mas o Leonardo, como ele é mais quente, ele já tá mais à vontade. E até um pouco mais vermelho, deve ter ficado no sol, né? Corou ali, chorou. É, com certeza. Ficou no sol. Aí eu gosto de festa assim, as criançadas já passando ali, pisando no sofá, né? Se suja, pode sujar, pode. Gostoso, olha lá. Fica à vontade. Ai, olha que gostoso, ó. Muito bem. A próxima chama, viu? É isso. Pode chamar, gente. Viu, é de cura. Um beijo é de cura. Agora tem a ciência que chamou, a gente vai. É, chamou. Ah, é verdade. Chamou, a gente vai. De Kombi, mas não é avião. Do nosso jeito. Do nosso jeitinho. É. É do nosso jeitinho. Não, tem gente que vai até Goiânia pra assistir teatro, imagina não vai até lá pra festa. Não, é mesmo? Não é mesmo? É verdade, é verdade. Amiguinhos. Agora, nós estamos falando de um encontro muito bonito. Sim. Estamos, lindo, lindo, lindo. Tem encontro que acontece que você fala, opa, será que vai dar bom ou será que vai dar ruim? Ai, daqueles não convide para a mesma festa. Você vai falar? Sim, sou. Ixi, que Deus. Você vai falar dos meninos? Não, não. Bom, de encontro. Ah, bom. Os meninos. Esse não será um assunto. Os meninos. O assunto será o encontro entre duas atrizes. Sei. Na próxima novela. Esse fuzuê, menina, vai fazer um fuzuê. O nome da novela. Uma novela que se chama fuzuê, o que se espera? Um fuzuê? É isso. Um fuzuê. É verdade? Tem que ter fuzuê. Só que esse fuzuê, na verdade, começou lá no Sétimo Guardião, que esse foi realmente o fuzuê. A hora que você falou, eu falei, ih, me lembrou, sabe quando muito fala, começa, me lembrou o Sétimo Guardião, que foi muito... É, meu bem. Lília Cabral e Marina Ribarbosa serão mãe e filha. Ah. Nessa novela fuzuê. Olha. Mãe e filha nessa novela. Só que o Portal Notícias da TV recordou que lá em 2019, no Sétimo Guardião, a relação das duas não era tão boa. É, a foto é diferente ali, né? Menininha, né? Sem procedimentos. E ela tem uma cicatriz ali no bracinho. É mesmo? Parece de vacina, né? Aquelas de vacina. Parece aquela de vacina. Vacina que deu um negócio de paladizinho, né? Aí, gente, lá em 2019, pra quem não recorda, o que aconteceu? Em uma gravação ali do Sétimo Guardião, Marina Rui Barbosa se atrasou. O que foi divulgado na época pelo Jornal Extra é que ela teria se atrasado pra uma gravação que seria uma externa, começou por volta das 11 da noite e ia varar a madrugada. Aí, Líria Cabral, e era uma cena assim, com muitos, muitos atores, uma cena que tá todo o elenco, sabe? Aquele, quando o núcleo A encontra com o núcleo B. Ah, sei, aquela delícia. E pra começar tem que tá todo mundo. Todo mundo. Se faltar um, não tem como rodar a cena. Ainda mais ela, que era a protagonista da novela. E que aí rolou uma situação chata, que a Marina chegou atrasada, que a Líria não gostou. E quando ela chegou, deu-lhe ali um sermão e falou, ô minha filha, não é assim que funciona a vida, não. Acorda pra vida. Acerta. Serviço é serviço, trabalho é trabalho. Tá certo, tá todo mundo lá. Isso é o que foi divulgado. Aí, na época, a Marina Rui Barbosa, ela negou ali a situação do atraso, com esse extremo atraso, mas nada foi comentado do estresse com Líria Cabral. Ou seja, ela negou uma informação, mas a outra ficou sem resposta. Dito isso, agora a relação parece que foi resolvida, gente. Por quê? Numa coletiva, né? Nas entrevistas que estão sendo feitas, pra divulgação da novela, pra falar das personagens, como uma tem relação com a outra, mãe e filha, não tem como nessa divulgação não falar da outra. E não estarem juntas, exato. E aí, o que ela falou foi o seguinte, ó, voltar na parceria com Marina, que eu já vi desde criança, menininha, né, na novela, que ela foi crescendo, foi acompanhando a carreira dela, falou que tá sendo ótimo, que existe uma troca muito boa de energia entre as duas, de uma menina mais nova, com alguém mais, uma pessoa mais velha, que estão numa sincronia muito boa. Então, parece que essa relação, gente, que o sétimo guardião realmente foi enterrado. Ah, que bom, né? No lugar que tinha que estar. Ufa! Porque foi uma novela péssima pra Marina Rui Barbosa. Foi um grande trauma pra ela, com toda certeza, essa novela. Verdade. E pra todos que ali estavam também, porque acabou também reverberando dentro do núcleo da novela, né? Sim. Mas vamos aguardar aí, parece que a situação tá resolvida, gente. Que bom! Ah, que bom, né? Não é, menina? Ótimo. Acontece daquelas coisas de trabalho, que a pessoa falou, ah, ó, você fez isso, gostei, papapá, papapá. E que acabou ali, né? Acabou ali, né? Só que quem assistiu, ficou reverberando. É, até porque, pensa numa novela enrolada, que foi o sétimo guardião, né? Nossa! O povo fazendo piquete. Não, fui eu que escrevi a novela, eu quero receber do Agnaldo Silva. Nossa, teve isso aí. Você lembra? Não, vamos embargar a novela, não vai passar a Globo, não vai passar se não pagar saúde. Obrigada. Então, foi um que procó. E quem é que nunca se desentendeu, uma vez ou outra, no trabalho? Pega as coisas todas, acabou. É, na época ainda, o que foi divulgado, é que de fato a produção mandou pra ela um horário, depois precisou que ela se adiantasse, mas ela tinha um compromisso. Aquela correria. Sim, sim. Não deu, gente. É, e aí rolou esse estresse que faz parte, todo o trabalho tem, e é isso, não é isso, né? Esse episódio que vai impedir as duas de estarem juntas numa próxima novela. Aqui ela está irreconhecível. A Marina? Você não acha? Mais mocinha, sim. Ou é o ângulo que eu tô vendo aqui? Sem procedimento, aquela coisa tão... O sorriso tá diferente. Agora eu fiquei curioso para saber de que época que é essa foto. Essa época? O sorriso tá diferente. Bebê a bordo. Lembra? Será que é a época da novela do Comendador, gente? Ah, eu tô achando. Essa foto dela de lingerie? Que era do diamante? É. A das pedras? Ah, é. Ela tá com a pedra. Era esmeralda, não era? A lingerie, né? Que ela tá ali, ela usava muito lingerie, né? Com Alexandre Nero, né? Isso. E Lília Cabral. E Lília Cabral, que fazia a esposa dele, né? É verdade. É verdade. São fofoqueiros mesmo, hein? Aham. Raiz mesmo. E olha, nessa novela Fouzuê, estará uma amigona nossa que eu vi ela aparecendo na chamada. Quem é? Nanny People. Ei! Que lindo, a Nanny People. Que máximo. Que legal. Que legal, né? Sim, muito legal. Vê ela da chamada, que a Lília gosta muito dela. Elas fizeram uma outra novela juntos. Sétimo Guardião. Foi o sétimo. Essa daí, né, Itur? Essa daí. Dá volta, dá volta, dá volta. Cai no sétimo. Cai no sétimo. Todo mundo esqueceu o sétimo Guardião, menos a gente. Menos a gente. Exatamente. Ai, barato. Posso te dar uma exclusiva? Por favor. Sempre bem-vinda. Posso te dar uma exclusiva? Porque é dadá. Abraço pro Marquito, que tá assistindo o programa, mandou mensagem aqui. Ele tem uma música assim. Batindo o Marquito, batindo o Marquito, batindo o Marquito. O que que é isso? Lembra que tinha o Uga-Uga? Uga-Uga. E dava nele, mas dava de verdade. Coitado do Marquinho. Como pode? O Marquito. O Jorapinho. Dá vontade de às vezes fazer isso? Dá vontade. Dá vontade de macetar? Dá, mas não pode. Pode macetar? Mas não pode. Não pode. Mas o que não pode é deixar de fora, por exemplo, documentário de Xuxa. Vamos situar. Documentário de Xuxa. Vamos. Fazendo muito sucesso no Globoplay. Verdade. Aí o que que eles já estão pensando? Opa, peraí. E as Paquitas? Será que não dá pra dar um... Não viraria um bom documentário? Ai, já enjoou. É aí. Então, tá vendo? Mas é isso que tá na mesa lá dos todos poderosos do Globoplay. Deviam fazer do ponto de vista da Marlene. Da Marlene agora. Aí sim. Entendeu? Mas o que que acontece? Essas meninas todas que conviveram... O outro lado da história. É. Verdade. Olha, seria uma boa. Tem até título. O outro lado. Vamos pegar das Paquitas. O outro lado da nave. Né? Olha, né? O outro lado da nave. Gostei dessa história. Olha lá. E as Paquitas, elas devem ganhar aí um documentário também feito pela plataforma da Globo e que vai ser mostrado. Agora, tanto é que essas meninas, essa foto aqui é da pré-estreia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, só convidados evidentemente. E até a Ana Paula, que é essa Paquita aqui que tá de verde, tá de verde mesmo, né? Azul. Viu? Verde. Tá vendo? É ver... Essa daí, ó. Essa que tá aqui, ó. Essa aqui da ponta. Essa aqui da ponta. Essa aqui que fez a grande conquista. Isso, tia. Obrigado por me ajudar. O que que acontece? Ela tava brigada com a Xuxa. Ah. Porque lembra que teve um zum, zum, zum dela com o ex-marido, uma briga. Ah, ela fez uma coisa tão falsa, né? E ela fez aquela história que teve o flagra dela se cortando e safada. O estacionamento, né? Ela se bateu no estacionamento. E aí... Foi ela mesma que se machucou, então? Ah, meu Deus. Tadinha. Porque vazou a câmera e ela, ela com uma pasta que tava fazendo os cortes todos, aquela coisa toda. Enfim. Porque na época... Por que que a Xuxa brigou com ela? Porque na época a Xuxa pagou segurança pra ficar junto, oferecer. Olha, como tá uma possível agressão. Vou te ajudar. Vou te ajudar nessa história. E depois, com a câmera de segurança, viu-se que não era bem assim. Fizeram as pazes. Mas tem uma outra Paquita, que se vocês olharem bem, ela não tá envolvida. Tá nessa foto. E ela não tá nesse encontro aí. Ela é um sorvete? Boa, garoto. Sorvetão. Ah, ela não tá? Ela não tá. Essa daqui, né? Que é a primeirinha ali. Que é a da ponte. Casada com o Raça. A segunda, né? Primeira ali. Não aqui, tia. É a primeira ali e segunda de lá pra cá, né? Não, segunda não tem segunda. Só tem terceira. Não, a primeira ali. Jesus amado. Um, dois. Ah, de baixo pra cima. Ah, pensei que era do lado. Não tem. A gente não tá assim. Matemática. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Você que tá procurando de casa, entendeu? É essa aqui, ó. Boa, tia. Essa aqui, ó. Boa, tia. Essa aí. Essa aqui, André Sorvetão. Isso. Que casou... Não sei a resposta. Essa aí, é. Casou com o Conrado. Conrado. Que participava muito dos programas do Didi. Lembra? Dos Trapalhões. Era o Galã. Mas o que que acontece? Elas não se falam porque tem divergências políticas. Não creio. E aí, por conta dessas divergências políticas, elas se afastaram. Parece que a André Sorvetão, ela tá fazendo uma biografia pra contar o que ela viveu e o que ela participou dessa história toda. Mas o que tá na mesa é justamente todas as paquitas. Menos a Sorvetão. Menos a Sorvetão. Eu acho... Obrigada por causa de política, gente. E que... Você vê que tá dando confusão? Muda o rumo da conversa. Se você quer fazer um documentário, eu acho que é muito básico isso. Independente da questão política, se você quer fazer um documentário sobre as paquitas, não tem como... Tirar uma. Por mais que você não concorde ou etc, não dá pra tirar. Então, coloque, nem que seja só ela num depoimento, mas não dá pra tirar. Porque isso é história. Vai ficar feio e fica... E vira um documentário que não está retratando... A história. A história que tem... Que é a função de um documentário. É isso. Exatamente, é. Então, nesse sentido específico de uma obra audiovisual que quer retratar um período do momento histórico, tem que falar disso. Se quiser, pode até falar, tratar aí e falar, ó, eu não tô mais no grupo da Xuxa porque eu votei fulano, não ciclano. Fala. Porque aí a história tá sendo exibida. E fica documentado isso, né? Porque esse é o nome, né? Quem vai tirar a conclusão é o público, né, tia? É o público, justamente. É se colocar a Marlene Matos pra fazer parte do comentário da Xuxa, o que é colocar a Sorvetão pra falar porque viveu. Porque o comentário da Xuxa em si, eu não vejo problema ela não estar, serei sincero, na minha opinião. Mas das Paquitas? Se é sobre as Paquitas, fica esquisito, gente. E ela era uma das mais famosas na época. Sorvetão super. Sorvetão era uma das mais famosas. Mas é que a treta foi realmente feia, assim, tinha o grupo das Paquitas e aquela coisa assim, grupo de WhatsApp, isso é regra basicamente de convivência de grupo de WhatsApp, né? De família, de etc, de empresa. Não se fala de política, religião. Time de futebol, você tá dando confusão. Isso, evita. Verdade, evita. E aí, o que foi divulgado por outras Paquitas é que ela insistiu em mandar um monte de link, mandar propaganda, mandar um monte de coisa e pediu, olha, para com isso. Não é legal, a gente não fala, você também não fala. Mas, coexistindo, eles falaram, bem, pum. Então, você veja, é um assunto que podia entrar no próprio documentário. Isso, isso. Exatamente. E até o ponto de... Exatamente. Olha, nós tivemos assim, assim, assado na época. Ela era chata do grupo. Agora, em 2020, pós-pandemia, durante a pandemia, aconteceu isso, isso e isso, né? É outra parte. Mas ela faz parte do grupo. Até todo documentário sem conflito, não tem interesse nenhum. Não é? Precisa ter conflito. Por isso que a Malene tá no da Xuxa. Exatamente. Porque faz parte da história, né? Como é que você vai fazer um documentário, vai fazer um documentário, sei lá, do Titi. Aí não vai falar que ele esteve na outra emissora? A Sônia Abrão. Não tem como, entendeu? A Sônia Abrão. É, tive. Esteve, uai, né? É uma passagem. É uma passagem. E uma coisa que é muito complexa, inclusive, pra Xuxa, porque a Xuxa ficou sem falar com a irmã dela, que também tinha divergências políticas. A irmã da Xuxa morreu e elas morreram sem se falar. Brigadas? Por causa de política. Eu não... Juro por Deus, gente. Entendeu? Que coisa, né? Eu não entro também nessa dividida. Vai falar política, religião, não sei o quê. Não vou gastar minha saliva. Viva, respeito a sua. E se tá dando confusão, a gente não fala nem de culinária. É isso. Pode colocar o outro. Entendeu? Não vamos falar de uma muda. É um assunto. Ah, tá, vai. Tanta coisa pra falar. Tanto assunto, tanta coisa pra resolver. É, vai falar do que tá dando enrosco. Mas vamos aguardar. Tá 90% certo pra esse documentário. Depois que... Mas é uma overdose, realmente. 90% certo já? De que o negócio vai acontecer. É que deve ter fã pra isso tudo, né? É, tem público pra tudo, né? Você vê que o Tela Quente da semana que vem vai ser o documentário da Xuxa. Vão tirar o filme e colocar o primeiro documentário na televisão. Primeiro episódio? É. Ah, porque aí eles fazem comprar o Globoplay pra assistir o resto. É que isso até virou uma estratégia, né? Os outros fez isso também, verdade. Virou uma estratégia dentro da Globo. Agora, se quiser empapuçar de vez, podia pegar o documentário das Paquita e vestir tudo de Barbie. Aí... Aí... Sabia. Aí, olha aí, aí a gente vai... Nossa senhora, sei lá. Nossa, até ânsia. É, ânsia. Nossa, não vou nem passar perto do documentário. Ai, vai dar azia. Ah, é, já vai. Nossa senhora, já vou tomar um Milanta Plus. Gente, a Sandrinha vai fazer a nossa colina. Andrinha vai receber a nossa colina em relação a coordenadoras. Nossa senhora. E a gente vai passar aqui, ó. Olha aí. Legenda Adriana Zanotto